Olha só, a justiça determinou a prisão preventiva do homem que esfaqueou o patrão em Piracicaba neste domingo. O crime aconteceu no restaurante da vítima. A polícia investiga a motivação do homicídio. O velório do empresário de 48 anos foi restrito a amigos e familiares. Muito abalada, a irmã da vítima preferiu não falar com a imprensa. Esse homem era funcionário da família e conta que Carlos Alberto Camargo era bastante querido na cidade. Muito querida, conhecida. É o rei do peixe, né? Todo mundo conhece aqui eles, né? Uma pessoa excelente. Não tem o que reclamar. O crime aconteceu no restaurante da família, que fica numa área nobre de Piracicaba. De acordo com testemunhas, o funcionário partiu para cima da vítima de repente, sem qualquer tipo de discussão. Foram ao menos três facadas, todas na região do abdômen e do tórax. Até então, que pessoas que estavam aqui no restaurante conseguiram segurar o homem. A vítima não resistiu e morreu na sequência. A perícia prendeu a faca usada na ação e as imagens das câmeras de monitoramento já estão com a polícia civil. O funcionário Carlos Alberto Soares, de 28 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitasse a defesa da vítima. Em depoimento, ele disse ter problemas psiquiátricos e que era alvo de piada dos colegas. O caso vai ser apurado pelo 4º Distrito Policial de Piracicaba.